Devido a não ter acontecido um planejamento, logo no início, quando tudo começou, alguns setores ainda aqui do trecho 1 e trecho 2, as pessoas usam água encanada, mas de forma irregular, tanto a água quanto a luz. O governo já cumpriu uma parte do trecho 1, trazendo infraestrutura, e tem outros setores aqui do trecho 2 e no trecho 1 também que ainda vai passar por um projeto. Mas enquanto não chega o esgoto, é no quintal mesmo.